Plante rosa, plante amor, e o fruto que vai nascer, cura toda dor, cura depressão, cura ansiedade, quem planta o bem, colhe a verdade. Seja muito bem-vindos ao canal Leandro Júnior Rosa do Deserto, estamos aqui mais uma vez para fazer um super vídeo para vocês, e hoje vamos falar sobre germinação, substrato mágico para germinação, substrato mágico para germinação, como assim? Sim, é o seguinte, nós vamos fazer o substrato, na verdade é um substrato que a gente compra já feito, só que tem um segredinho, para que isso? Porque é o seguinte pessoal, resumindo, as pessoas estão plantando no substrato que você compra feito, e quando passa para o substrato para plantas adultas, a mudinha sofre demais, e às vezes acaba dando problema. E com isso, a gente vai fazer uma forma aqui, para que a plantinha cresça no substrato para germinação, e depois alcance as raízes já no substrato, para plantas adultas, o substrato adubado. Tá certo? Então a gente vai aprender hoje, sobre germinação, a gente vai aprender hoje, dicas para deixar a semente de molho, a gente vai aprender hoje, dicas de adubação, a gente vai aprender hoje, muita coisa. Pessoal, então se você gosta de tudo aí que eu falei, deixa logo o like aí, incentiva aí o canal, dá essa força, clica aí, não custa nada, é só clicar aí no like, se inscreva, você que ainda não é inscrito, porque nós temos vídeos todo dia, e temos sorteios todo mês aqui no canal, tá? Vídeos todo dia, e sorteio todo mês, né? Além de oito grupos, nove grupos de WhatsApp, um super grupo de Telegram, né? Temos dez grupos no Facebook, a família é grande aqui, viu pessoal? A família é grande. Então é isso. Quero agradecer também, que a gente já conseguiu alcançar os 55 mil inscritos no canal, muito obrigado, tá? Hoje, né? Hoje é 12 de janeiro de 2021, só para que fique registrado, porque daqui a um ano as pessoas vão assistir esse vídeo, né? E o número de inscritos vão estar outro. Se Deus quiser, vai estar triplicado. Então, vamos lá, fazer o nosso vídeo aqui, vou mostrar primeiro, qual é o substrato que a gente vai utilizar por cima, que é o velho e bom, substrato Carolina, tá pessoal? Substrato Carolina. O substrato Carolina, só eu, este aqui, tá? Este aqui, ele é muito bom, muito bom para germinação, muito bom. Até os três meses, você não precisa adubar sua mudinha, se ele for plantado somente no Carolina, porque ele já é um substrato que vem adubado, uma adubação balanceada, equilibrada, tá bom? Então não precisa, tá? O que é que a gente fez? A gente planta direto no Carolina, e aí quando dá dois, três meses, a gente quer passar para um vazio maior. E aí quando passa, a planta sente, e aí acaba morrendo. Muitas pessoas vieram me falar isso. E aí eu comecei a pensar e fiz esse vídeo aqui. O que é que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai fazer um substrato, né? Adubado que fique por baixo da plantinha, ou por baixo do substrato Carolina, tá? Eu tenho aqui um vaso. Eu estou aqui com um adubo, um substrato já adubado, né? Ele foi adubado com adubação básica, mas adubação básica é melhor que existe. Que é super fosfato simples e cloreto de potássio vermelho, tá? Adubei com esses dois. Leandro, o que é isso? Super fosfato simples é um adubo fosfatado, tá? Do qual ele tem, além do fósforo, ele também contém cálcio e também contém enxofre. E é um adubo barato, que a gente pode encontrar em qualquer casa agrícola. E você pode estar comprando aí, tá bom? Bom, o cloreto de potássio é a base, né? Mais de 40% é só potássio puro e muito bom para o fortalecimento das raízes, né? Para o desenvolvimento das defesas da planta, né? E aqui eu tenho vários vídeos falando sobre substrato, sobre adubação aqui no canal, tá? Então, depois vocês pesquisem aí. Para quem não sabe, aí a gente tem uns 700 vídeos aqui no canal. Então, dá para você maratonar e assistir direto um atrás do outro. E daí passar muito tempo aí assistindo, tá bom? Então, é muito conhecimento, pessoal. É muita coisa legal aí que tem no canal. Depois vocês... É... Futrica aí. Futrica é o novo. Futrica é uma palavra bem regional, né? Futrica. Significa mexer, tá, pessoal? Depois vocês mexem aí no canal, né? Fussam. Vocês fuçam aí o canal, tá certo? E acham os vídeos sobre adubação e sobre substrato. Substrato para plantas adultas, né? Aqui eu utilizei bagana, que é a palha da carnauba triturada. Utilizei areia e utilizei catanduva, que é uma folha seca, tá? Uma folha de uma árvore seca, tá bom? Aqui embaixo. Só que ele está adubado. Se você olhar aqui direitinho, tem aqui os grãozinhos de superfosfato simples. Se a gente quebrar assim, ele se desfaz. E os grãozinhos também de... Qual a quantidade? Eu fico só pensando nas perguntas que o pessoal coloca aqui embaixo, né? Qual a quantidade? Aqui tem mais ou menos um litro e meio de substrato, né? Como é que tu sabe? Porque o vaso é de 3 litros e está menos... Está um pouco a mais da metade, né? Então, mais ou menos um litro e meio. Então, eu coloquei uma colher de cada. Uma colher de frio de potássio, tá? Uma colher de superfosfato simples, ok? Feito isso, a gente vai colocar o substrato Carolina aqui em cima, tá bom? Vamos adiantar aqui o celular para vocês verem bem direitinho, tá? Para que vocês aprendam. Ó, substrato Carolina eu vou jogar por cima. Então, substrato Carolina, a base dele é perlita, tufa, tá? Então, eu vou colocar uma pequena camada... Pronto, de Carolina. Pequena camada de Carolina. E vou molhar, tá? Estou aqui com a minha bomba. Né, ó? A bomba, aquela de pressão, né? Aí a gente faz a pressão, aí depois é só... Aí depois é só apertar para ficar saindo. Para não ficar borrifando assim o tempo todo, né? Com aquelas outras. Eu prefiro essa aqui, essa que é muito boa. Então, nós vamos molhar aqui o substrato, tá bom? Molhamos o substrato, beleza? Tá bem molhadinho, né? E aqui, pessoal... Aqui nós vamos... Plantar as nossas sementinhas, tá bom? Vou dar mais uma ajeitadinha. Vamos aguar mais um pouquinho, tá? Só limpar aqui a pontinha dos meus dedos. Vamos aguar mais um pouco. Para que fique nivelado, né? O substrato. Pronto. Descei bem molhado agora. Agora sim, tá bem molhado. Eu vou vir aqui com as minhas sementes. Olha só, pessoal. Essas aqui são sementes da varia gata. Com a L14. E sai uma semente escura, né? Sai uma semente escura. O que é que eu vou fazer? Vou fazer um pequeno buraquinho. Vou botar aqui para o pessoal ver. Certo? Pequeno buraquinho. E vou colocar a minha sementinha deitada. Tá bom? E vou cobrir. Então... Dessa forma... Eu vou... Eu vou fazendo... Duas... Três... E depois eu vou vir com a água de novo. Tá bom? Quatro... Cinco... Cinco... Seis... Seis... Oito... Oito... Nove... Dez... Onze... Doze... Doze... Treze... Colocar... Mais vinte e cinco aqui. Quatorze... Dez... Quinze... Dezesseis... Dezessete... Dezessete... Dezoito... 19 20 21 22 23 24 25 Vou vir e vou aguar novamente Ok Prontinho Está pronta A nossa sementeira Que eu fiz no jarro só Não fiz naquelas sementeiras Mas pode fazer nas sementeiras também Mesma coisa Mesma coisa O que eu quero dizer Que a magia aqui Vai ser a planta crescer um pouco mais Aqui eu vou deixar ela crescer um pouco mais Até porque o jarro Tem isso aqui Então dá para Muita raiz para baixo Como é que eu vou fazer Por que eu vou deixar ela crescer um pouco mais Para que as raízes encontrem o adubo Para quando passar daqui Para outro lugar Ela já seja acostumada A um substrato diferente Desse aqui Porque o Carolina Ele é ótimo Ótimo Para mim Ele é o melhor substrato Que tem Para germinação Só que aí Depois quando a gente passa Para outro substrato Completamente diferente Né Porque esse aqui é Tufa e perlita A base dele Tufa e perlita Quando a gente passa para outro Que é a areia Grossa Com carvão A planta se sente na hora Ou então Sei lá Fibra de coco Com Sabe E porque são infinitos Os substratos Então quando a gente passa De uma substância para outra As raízes dele A Acha muito estranho Né Aquilo Por isso também é importante A gente fazer o replante de torrão Que é replantar com um torrãozinho Que é as raízes enroladas No substrato De origem Para que ela vá se acostumando Aos poucos Ao outro substrato Tá Porque tem gente que tira só as raízes Aí planta logo no outro substrato A planta vai sentir Viu Desse jeito Eu coloquei um dedo apenas De substrato Carolina A planta vai nascer Vai enraizar E quando a raiz estiver crescendo um pouquinho Já vai começar a se acostumar Com outro tipo de substrato Que está lá embaixo Tá certo Essa é a magia Que eu falo aí Do Do substrato Para germinação Que a gente vai utilizar Somente um dedo de Substrato Carolina A semente está aqui E ele vai se germinar muito bem Vou mostrar Essas Essas Germinação aqui Tá Pra vocês Não se preocupe Que eu vou mostrar pra vocês Tá bom Ainda vou fazer muito mais Aqui eu tenho Eram 166 sementes Da variegata com L14 São sementes pretinhas São tão pretinhas Que deixou a água preta Aqui eu não deixei Eu não coloquei Nenhum produto Nenhum Nem água sanitária Não coloquei Água Oxigenada Não coloquei Estimulate Não coloquei Nada Tá Aqui está Pura 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 Água Filtrada Estava bem branquinha Pessoal Só que faz 6 horas Que elas estão de molho Eu precisava 6 horas Não Porque são sementes Novas Mas é porque Eu deixei mais ou menos Meio dia E só tive tempo agora Então ficou lá de molho Não tem problema Ficar um pouquinho A mais de molho Então é isso Pessoal Então é isso As dicas Estão todas aí Quem tiver mais dúvidas Coloca as dúvidas Aí nos comentários Ou então vai lá No meu whatsapp Lembrando Lembrando Que a gente está vendendo Substrato carolina Tá A gente está vendendo Substrato carolina Fracionado A gente vende de litro Tá Um litro de substrato Se você fizer Dessa maneira aqui Dá para germinar Muita semente Muita semente Porque aqui A gente gasta pouco Se eu fosse encher O jarro Só com substrato carolina Aí Haja substrato carolina E aí ia sair Caro E dispendioso Porque não precisa Embaixo Bota logo Um substrato Para a planta Adulta Mesmo que você use Nas suas plantas adultas Você coloca embaixo Tá bom O meu Como eu já falei Bloqueia areia Bagana Catanduva Areia Bagana Catanduva E um pouquinho De carvão triturado Então É isso que eu utilizo Mais ou menos Nas minhas plantas Já Que Ela vai germinar As raízes vão crescer E vão alcançar E adubado Com super fosfato simples E cloreto de potássio Tá bom Tá aí Essa é a magia Porque vocês vão ver Quando elas estiverem Maiorzinhas Elas já vão crescer Engordando Aí eu vou tirar Delas daqui Não quando elas estiverem assim Mas sim quando elas estiverem Mais ou menos assim Grandinhas Grandinhas Então é isso E Quero agradecer a todos E agradecer Primeiramente A Deus Todos os dias E agradecer assim Com sorrisão no rosto Agradecer Do coração Agradecimento Do coração Né De saber que eu estou vivo De saber que eu estou aqui De saber que Cada dia Que eu acordo Cada minuto que passa Cada minuto que eu vou fazer Alguma coisa É uma nova oportunidade De vida Tá Então temos que viver Plenamente Felizes Tá Gratos Tudo que acontecer De bom Ou de doloroso Que eu não digo Que é ruim É doloroso Mas é para aprender Né Foi algo Que Se eu não sei fazer uma coisa É porque falta Competência ainda Né Então é isso A gente Vai aprender Todos os dias Aprender E aí E aí a gente Evolui Tá bom Muito obrigado Meu Deus Por mais uma oportunidade Por mais um dia de vida Por tudo que tem nos dado Obrigado pelo pão De cada dia Pela minha casa Pela minha família Obrigado Senhor Pelo meu trabalho Obrigado por tudo E nesse momento Ilumina todas aquelas famílias Que estão sofrendo Com esse vírus Né Todas as pessoas Que estão nos hospitais Ilumina Senhor Leva eles A tua luz A luz da compreensão Todos possam compreender Que Que a vida Passa por esses tormentos Mas tudo tem o propósito De Deus Muito obrigado Senhor Muito obrigado por tudo Obrigado a você Que faz o canal Leandro Júnior Rosa do Deserto Crescer a cada dia mais Deixa o like Se inscreve Compartilha E vamos nessa Plante rosa Plante amor E o fruto que vai nascer Cura toda dor Cura depressão Cura ansiedade Quem planta o bem Cole a verdade